É isso mesmo, Domino? Então é o seguinte, você que tá acompanhando o Jalau Fale Tudo, se puder, lá vem uma história mega emocionante. E é o seguinte, papai, essa história, Domino, parece uma história de novela, mas não é, aconteceu na vida real, sabe por quê? O Maria José ficou longe dos seus irmãos durante 26 anos, põe a foto dela aqui no telão, Domino. E essa mulher aqui, ó, ela ficou longe dos irmãos, das irmãs, do irmão, por 26 anos. Não tinha notícia, Domino, eu não sabia se eles eram vivos, eu não sabia onde eles estavam, não tinha contato, não tinha nada. Mas sabe o que aconteceu, Domino? Sabe o que aconteceu? Não sabe o que aconteceu, Domino? É o seguinte, eles se acharam, Domino, então tá todo mundo junto, bebê, tá todo mundo junto. Então, põe a foto aqui, um da Maria José, no meu telão, e essa mulher aqui, rapaz. Então, aqui, Domino, eu vou... Tem um vídeo, Domino? Tem um vídeo? Então, põe o vídeo aí para o pessoal que está em casa ver. Mano, é muito emocionante o momento que Maria José volta a ver os irmãos, as irmãs, todo mundo, tá ok? É uma história realmente de novela. Então, se você está em casa e você tem alguma pessoa da tua família perdida, não peca a fé, tá bom? Não peca a fé, porque Deus é Deus e é tudo no tempo dele. Não tá ok? Maria José espeu por 26 anos para poder rever os irmãos, as irmãs, enfim, a família todinha. Então, Domino, sem mais enrolação, põe o vídeo aqui onde não tem mal do povo e venha comigo. Põe o vídeo, Domino, que eu quero ouvir também o momento em que Maria José volta a rever o pessoal. Põe o vídeo, Domino. Põe o vídeo, Domino. Bom dia, Domino. Olha! Põe o vídeo. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Meu Deus. É Maria José, mãe. E aí? Isso! 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 Não foi bom ter vindo eu fazer vocês aqui? Por favor! Olha aí o José! Olha! Olha a comida da gente! Olha o pai! Olha o José! É! Ô, Jesus! Olha! É sua tia! Olha! A moreninha tua! Que é tua moreninha! É, tá em casa! Não dá pra ver seu tio não, hein? Vê seu Aldo! Oi! Oi! E a senhora do Arponde! Ela mora no geral! É! É! E essa aí é aquela... É o Aneio! É! É filha da senhora, é? Só tem uma só filha dela! É... Só ela! Só tem uma filha da minha mesma, né? A outra filha da minha mesma! Aí eu tenho que ir ao کیores! Eu tenho que ir ao meu familiar! É que a minha filha da minha filha da minha filha! Eu tenho que ir ao seu filho! Isso é de uma filha! É que é a filha do general! É que é tudo filha, né? Eu tenho a filha da minha filha do genital! Ih! Ih! Ih, o meu neto deu aqui! Aquell neto! Não! Ô, meu! Ô, meu! O Cristinho não é esse, olha! Uma faca! Não tem mais cura aí! Quem é Marinho? Quem é Marinho? Ei, tu é? Eu tenho computador de dinhotinho! Quem é Jesus? Ai meu Deus, você quis dizer que eu não me disse, vou filmar assim, você vai filmar a minha casa, a minha casa está em casa, eu não estou achando que ela está não. Aí você vai por aqui, meu Deus do céu, você é machinhoso, e eu, a minha mãe diz, é o meu Deus do céu, porque você vai lá, Maria José, eu vou mandar um bocadinho, um bocadinho assim, pra eu perder, a minha cadeira, 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 tudo isso, eu vou fazer no cabelo, eu não me esqueci de ir, eu não esqueci de ir, ela é, você mora em base, ela é, nós vivemos em casa, nós vivemos em casa, nós vivemos em casa, ela é só que tem um cabelo que a manta, e é moleque? Então é moleque? Foi, a senhora parece cabelo. Parece, né? Oh, é só um somzinho. Amém? Parabéns é só cobre. Vamos lá! Pô, estou! Parece com água, parece que você transpôs. Parece que é? Parece com água. Parece com água. Mesmo... Mesmo, cold. Bem, o que te dá agora, olha a que eu era? É... E eu, meu querido, a que você... Pô, tá aqui abaixo para cá usar meio que me ai? Ei, ô Rafinha, ela ainda não tá em casa não, né? Senta aí, senta aí, vai lá. Gente, é muito emocionante, é muito emocionante esse momento que Maria José volta rever os irmãos, né? A família Tudinha, ó, eu mando um beijão pra todo mundo, ó. Um beijão, essa história chegou até mim aqui, o Dominó conseguiu esse vídeo e eu tô muito feliz que deu certo. Entendeu? Depois de 20 e 6 anos, tudo deu certo. Não tá vendo, Dominó, como Deus é Deus e Deus sempre age no tempo certo? Tá bom? Então é isso, gente. Você que tá em casa, fica com Deus e é isso aí. Se você tem alguém da tua família perdido, não peca a fé, é tudo no tempo de Deus, não tá ok. Então é isso, ó. Um beijão, se cuida e vamos discutir.